Olá, boa tarde. Eu me chamo Adilson, eu moro no Rio de Janeiro e hoje eu vou falar como fazer a escala de Dau Maior na clarineta. Vou falar sobre as posições e o dedilhado também. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tocar a escala para vocês. Beleza. A primeira coisa que eu vou falar agora vai ser sobre a primeira oitava. Ah, mas oitava? O que é oitava? A gente conta as oitavas, por exemplo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ah, opa. Ih, oito notas, né? A gente tem uma oitava. Aí a gente pula ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Opa, outra oitava. E assim sucessivamente. Uma oitava média, uma oitava aguda. E é assim. Aí a gente vai passando pelas regiões. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês as posições, né? Nós temos aqui, por exemplo, a nota dó, a nota ré, a nota mi. Repare uma coisa que eu nunca deixo de apoiar aqui atrás. No ganchinho aqui, né? Porque, o que acontece? Se eu soltar, ela cai, né? Então, sempre segurando aqui, mesmo não apertando nada na região de baixo. Então nós temos aqui, dó, ré, mi, fá, que é pra sol, lá, né? A nota lá aqui, ó. Nessa chave, si, né? Nós temos aqui, ó. Reparem que a nota si, ela tem todos esses orifícios, né? Nós temos seis orifícios aqui na frente. Seis buracos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Mais um orifício de trás. E aí, tá vendo essa chave aqui de trás? Com um tropulizinho, meu dedo faz isso. E ela abre. Eu não preciso deslocar meu dedo, né? Fazer um negócio assim, não, ó. Tá aqui, ó. Abriu. E mais essa chave aqui. Aí eu tenho a nota si, né? E o que serve é uma coisa? Essa nota aqui, né? Vocês podem se confundir nesse monte de chave aqui, né? Provavelmente, na clarineta de vocês, vocês vão ter quatro chaves. Eu tenho cinco. Mas a nota si vai ser nessa aqui, a de baixo, né? Vocês têm essa aqui de cima, a de baixo e a da parte de dentro, né? O instrumento, né? Que tem a da parte de fora. Então, essa chave aqui. Aí você tem a nota si e depois a nota dó aqui. Vamos tacar uma por uma? Vamos lá. Primeira nota dó. Aí vem a nota ré. Mi. Aí vem um fá, que é só o de trás. Nota sol, que não aperta nada. Mas, mesmo assim, pegou a clarineta e mantém a mão lá posicionada. A nota lá. Que é só essa chave aqui da frente. A nota si, se lembra como que é? Nós temos aqui, ó. Essas chaves, todas essas chaves. Mas isso aqui, e a de trás. Aqui, ó. E aí, nós chegamos na nota dó. Repare que, se eu apertar essa aqui, essa chave aqui também deve. Então, vocês já podem deixar o dedo aqui. É só tirar o dedo do si. Vamos tacar a lenteira? Beleza. Agora, a gente vai ter a segunda oitava. Que é a seguinte, ó. Dó. Né? Aquela coisa que a gente acabou de aprender. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. E dó. E aí, fiquem atentos no seguinte, né? Tudo isso com o orifício apertado aqui, bagachado. Ó. Ó. Beleza? E aí, preste atenção. Né? Ah, professor, mas eu posso fazer aqui, ó. O si, né? Pode. Mas se você fizer o si aqui, preste atenção e cuidado para não brincar de gangorra, né? Então, faz isso aqui. Não fazer o si aqui, o dó aqui. E não fazer o si, o dó aqui. Se fizer o si aqui, faça o dó aqui. Se fizer o si aqui, faça o dó aqui. E também não precisa apertar o si com os dois dedos, né? E nem o dó com os dois dedos. Não precisa fazer isso aqui. Não, não precisa. Não, não precisa. beleza e aí você pode testar a mesma escala né depois você se você não tiver a fluência ainda na escala você pode começar a fazer lento né o tempo chega nota quatro tempos cada nota depois dos tempos um tempo da nota e você vai variando a velocidade você pode determinar um tempo aqui vai ter algo é não estático mas um pouco mais um pouco mais controlado você pode variar ritmos né aí talvez depois com um cochecho tercinas e assim vai sucessivamente fiz tudo ligado depois a pessoa tem que ser sempre tudo ligado não você pode fazer também destacado né pode fazer estacato e para quem consegue que é técnica um pouco mais adaptada que conhece frulato né pode começar a fazer escalas com frulato que é até recomendável antes de fazer com a articulação enfim essa foi a escala de dó maior espero ter ajudado espero que gostem do material e é isso gente desejo um ótimo fim de semana todos e bom estudar e aí e aí e aí